Vamos embora Não deixa o jogador parado na frente Troque bem Deixa ele fazer o movimento Deixa ele fazer o movimento coordenativo E depois dá o passe Não dá o passe antes Para não atrapalhar o trabalho dele Deixa ele fazer o movimento Deixa ele fazer o movimento E já segue os outros Já segue, já vamos embora Não dá intervalo não O intervalo é de três Movimento coordenativo Não atrapalhe o teu trabalho, Diogo Faz o movimento e vai para a bola Senão você está perdendo tempo Vamos embora E aí E aí E aí Já vai, tá faltando gente Cadê quem é o próximo? Salta de lado aí Danilo Bora lá, bora? Deixa a bola aí Danilo Deixa a bola no chão que eu cheguei a pegada Já sai Tem até o final Deixa a bola 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 Trabalha peito já daí na sequência Não vai.. Agora dá a bola Já sai Joga mais alto um pouquinho, Caio Muito bem, Brindisi Muito bem, Brindisi Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau.